Tu queria saber se era sexta-feira ou não? Não, não, se esse evento, terça-feira, vocês já vieram aqui ou é a primeira vez, vocês gostam? É a primeira vez, primeira vez. É? E vocês, assim, sentem que é um evento interessante pra esse horário, pra quem chega do trabalho, por exemplo? Tem também? É? Que tipo de música ele vai tocar ainda? Ele provavelmente toca rock'n'roll e outros estilos, né? E cada terça é uma programação diferente? É uma programação diferente. E a senhora já... é a primeira vez que a senhora vem? A primeira vez. Ah, tá. Estão sendo de amigos aqui. É. A senhora já vem em outros eventos além desse? Não. Aqui não. Aí não? Aqui não? Ah, tá bem. E a senhora também? Sim. É? Ah, coisa boa. Tomara que tanto a senhora quanto a senhora vocês gostem e possam apreciar um show desses, né? Aproveitando que estão tomando uma aguinha aí também, né? Uma aguinha. Ah, com esse calor que tá fazendo, aí é bom, né? Sim. Bom proveito pra vocês, então. Obrigado por colaborar com a gente. Obrigado.